E aí, capopeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estou animadíssimo para assistir esse debut que finalmente veio depois de anos de promessa, um ano prometendo, né? Que ia vir esse debut que é o Dutty Sue com Flower. Então vamos lá para o vídeo que eu vou reagir finalmente. 1, 2, 3 e... Feio! Dois looks já em minutos de segundo e de MV. Que mulher! Gente, já uns três cenários, uns quatro looks já, nem tá na metade do MV. É isso que eu estava esperando mesmo da música. Uma música calma, sabe? Mais cantada. Nossa, gente, é muito ela essa música, é muito. É muito Dutty Sue. Meu Deus! Eu amei essa música! Nossa, é muito boa! É muito Dutty Sue. Eu pensei que ia ser mais de melancólico ainda, sabe? Mas mesmo assim, eu amei. É o melancólico na medida certa. Gente, eu já estou apaixonado por essa música. E esse MV... É como a Laird falou. Eles produziram o dinheiro todo para esse MV. Real. Esse pré-refrão, eu adorei. A música vai crescendo numa medida. Olha esse look, que lindo. Gente, eu estou toda arrepiada. Ai, mas eu... Ai, gente, eu não sei nem o que falar. Ai, não vou. Não vou chorar. Nossa, e quantos cabelos ela teve também, hein? Arrasou! Nossa, é cada look mais lindo que o outro. Nem sei qual eu escolho. Nossa, passou tão rápido. Eu ainda estou processando o que eu acabei de ver. Gente, agora está completo. Todas as meninas têm o seu debut solo. Vocês têm noção do quanto que a gente esperou por isso? Meu Deus do céu, eu estou nem acreditando. Agora o Dissu não vai mais fazer cover de Laird da Camila Cabelo. Agora é a música dela. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Eu esperei tanto por esse momento que vocês não têm noção. A música está incrível. Era isso que eu esperava. Eu esperava uma música mais melancólica ainda do que essa. Essa é uma melancólica, mas ao mesmo tempo a música aumenta. Aumenta. É grave, é o envolvente, sabe? Não é aquela música que a gente vai chorar igual o Gone da Rose. Vocês não entenderam? Ai, e os looks desse MV? Meu Deus do céu. É o MV mais produzido real das meninas do Blackpink. Mas, gente, eu adorei tudo. Agora eu quero ouvir a faixa B-side, né? Eu não vou reagir aqui nesse. Porque eu acho que vai vir um outro MV como teve nas outras. Nos outros dois debiutes. Então, eu vou esperar. Mas, então, foi isso o vídeo de hoje. Esqueça de se inscrever, deixar seu like e me siga em redes sociais. Um beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.